Ah, mostrinho! Trem! Trem! Nossa senhora, peguei no susto! Tava gravando! Aí, ó! Lakachara! Lambari! Ah, tá zoando da minha traíra por quê? Cadê a sua? Ah, aham! Uhum! Carrinho da minha traíra, gente! Mas não tô vendo nenhuma nisso! Nem palometa! Tá frio! Tá frio! Então... Tamo usando aí Lakacharinha Não é Lakacharacha, não! É Lakachara! Porque não tão subindo! Então... A gente tenta... Buscar! Tá funcionando! Vamos soltar! Tem uma... á... Á... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ah, mostrinho Aê, não trouxe uma chata, mas estou pegando peixe, que chato A cuchara, meus grupizinhos ruim, que só Mas, saindo aí pra você Ai, vamos soltar você, petica Lá dentro Os fomeais Raparreda, raparreda Aí Hum, estranho La cucharinha aí, ó Pegando as lastroirinhas Bom, galera Aí, ó Trairinha aí Nesse dia de frio La cuchara Tchau Tchau Obrigado.